Se já não dizer, tem uma vontade de rolar, que ele não se aguenta, porque tudo é chupeta, tudo pra ele é fálico, é fálico. Aí eu pergunto, quem provocou? Porque se alguém fica tirando sarro, leva... Porque aqui no Velho Oeste, eu sou da época em que a gente fazia rinha na rua. Um mexia com o outro, era isso a infância da gente. Ou era ver a xuxa, ou era brincar na rua, que saía briga. E eu fazia os dois. Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo, mais um react aqui do nosso canal, com um programa novo do Revista Oeste, já quero deixar os créditos, a Brasileira, né? Para o Oeste, a Brasileira, novo programa do Revista Oeste. Tá interessante esse vídeo, por isso eu resolvi trazer aí pra vocês, beleza? Então já deixa aquele like, se ainda não for inscrito, e puder tá dando essa moral aí pra gente, inscreva no canal. Olá pessoal, ontem teve uma reviravolta na câmera com montanha, né? Acabei perdendo aí, não consegui postar. Foi maior reviravolta, né? E tem umas leis aí que estão sendo aprovadas aí. Vocês vão assistir e deixa o seu comentário. Não vou dar spoiler não. Vamos lá pro vídeo, mas deixa o like, amassa o likezão aí, que isso ajuda bastante no enganjamento do vídeo aqui, beleza? Tendo em vista que os caras aí estão tentando contra os conteúdos de direita, né? A Polícia Federal indiciou o ministro das Comunicações, Juscelino Filho, filho de quem? Por suspeita de participação em organização criminosa e crime de corrupção passiva relacionado a desvios de, no mínimo, 835 mil reais de obras de pavimentação custeadas com dinheiro público da Codevasf. Segundo o jornal Folha de São Paulo, um dos elementos utilizados pela Polícia Federal é um relatório da CGU, que é a Controladoria Geral da União, sobre uma das obras ter beneficiado propriedades da família do ministro. Olha que coisa, deve ter sido coincidência. O relatório final do caso foi enviado para o ministro Flávio Dino. Nossa, que maravilha. Relator do inquérito no Supremo Tribunal Federal. Notícia aí do Juscelino Filho, fica a pergunta, filho de quem? Que usou dinheiro para pavimentar, passava ali perto das fazendas, né? Juscelino Filho, que vocês vão lembrar, que ele também pegava avião da FAB, vinha para leilão de cavalo, leilão de boi, vinha ver uma vaca, qualquer coisa que ele poderia fazer. Então, vamos comentar aqui esta notícia de Juscelino Filho. Estava demorando para acontecer alguma coisa. Eu achei que esse homem era untouchable, porque eu trabalhei em outros canais. Sabe qual era a orientação? Não fala que ele é o ministro das comunicações. A orientação dos canais era essa. Não fala do Juscelino Filho, pelo amor de Deus, que ele é ministro das comunicações. A concessão passa por ele. E eu quero pedir uma salva de palmas para ela, para a professora Janaíla Pascual. Tinha. Tinha. Você viu a salva de salva do Juscelino? Vi. Vi, eu concordo com você, tardou, porque... Você sabe de quem é filho? Juscelino Filho. Filho de quem? Do Juscelino. Juscelino Rezende. Ah, é? Ah, então tá. Bom, mas vamos lá, não vou interromper mais. É, mas acertador, porque na questão da coisa pública, nós temos que pecar por excesso. Foram muitos os sinais. Então, o correto teria sido, independentemente de PT, quem seja, mas o correto teria sido o presidente ter afastado. Foram muitas as denúncias, muitos os sinais. Então, demorou demais. Infelizmente, é um revival do Petrolão, porque foi o que aconteceu na época da ex-presidente Dilma. Surgiam as denúncias, surgiam fortes indícios e eles fingiam que nada estava acontecendo. Então, vamos ver o que vai acontecer agora, né? Na dúvida, não em termos de direito penal, mas em termos de coisa pública, tem que afastar. Júlia, você conheceu o Juscelino Filho? Não, não. Quem tá vendo, quem tá nos acompanhando, tá vendo a imagem sorridente aí, olha. Ele é novinho, tem 39 anos. 39 anos, um bebê. Deputado federal pelo Maranhão, então ele volta. Maranhão, bom estabelo estado, bons representantes do Maranhão, um estado que se desenvolve muito, a mortalidade infantil cada vez menor, segurança pública é um brinco no Maranhão, um estado cada vez menos precisa da assistência do Bolsa Família. Você o conheceu, Júlia Lucic? Não, não o conheci, não o conheci. Infelizmente, como a Janaína comentou, né? Sempre quando tem indício, tem que correr atrás mesmo. E infelizmente a Codevasp, ela sempre é palco, né? De muitas questões complicadas, né? Existe aí uma suspeita, ele foi indiciado por supostamente ter favorecido a escolha de uma empresa pra fazer a obra que levaria pra fazenda da família dele. A Codevasp, Luiz Arthur Nogueira, não é aquela empresa pra levar água pro São Francisco? Por que que ela mexe com asfalto? Boa pergunta. Porque o asfalto é o que há de mais difícil de se fiscalizar. Ah, é mais fácil? Com asfalto é mais fácil o arsal. Não, o que acontece? Quando você, por exemplo, indica uma emenda, né? E as emendas pra que as pessoas compreendam são lícitas, são previstas, a gente pode gostar do sistema ou não, mas elas existem. Mas quando indica pra adquirir, por exemplo, um aparelho pra um hospital, você tem como ir até lá e verificar se o aparelho foi comprado, se o aparelho está, se está sendo utilizado. O preço do mercado. Sim, agora o asfalto, como é que você mede? Entendeu? Como é que você mede? Como é que você tem certeza da rua? Uma vez eu indiquei uma emenda e eu fui até o lugar. É dificílimo, mesmo a gente querendo fiscalizar. Quando não se quer, então, é a melhor saída. Então, infelizmente, a falta de transparência em termos de aplicação das emendas, essa questão do asfalto é uma maravilha. E quando tinha as tais emendas lá, aquelas emendas de relator, que hoje elas existem ainda, mudam-se os nomes, mas acontecem, elas iam muito pra essa empresa, né? É, agora. Olha, pode tirar essa ilustre. Que eu estou, esse rapaz que está fazendo o sinal de Libra, está me lembrando a Daniela Lima falando, chamando o show da Madonna. Está mesmo, bem parecido. Nossa senhora, está muito parecido. Se o cabelo crescesse um pouquinho aí, ia ficar ela igualzinha. Gente, Dura não ri num programa desse. Não, mas a gente riu o tempo inteiro. Como diz o João Kleber, vamos rir, vamos rir. A gente se controla, né, professor? A gente fica aqui. Ou a gente ri, ou a gente chora, né? E a gente sabe que chorando se foi, que um dia só me fez chorar. Professor Marcelo Sorano. Falando nisso, feliz dia dos namorados, né? É, a gente vai fazer alguma mensagem pra mandar. Oi? Alguma mensagem romântica ao som de Cary's Whisper. Ah, eu acho assim, pra quem está só, ainda tem até meia-noite pra se arrumar. Pra quem está comereçado, valorize, né? Valorize quem está ao seu lado, o que importa é amar. Exatamente. E sim, possijo ser amado, mas amar é mais importante. E lhe põe esse homem de novo fazendo sinais. Concorda, Janayel. Que baixaria. Professor Marcelo Sorano, o que o senhor acha? Demorou, hein? Você acha que vai dar alguma coisa em primeiro lugar? Nada. Eu vou ter que afastar. Seria a medida mais adequada. Mas, inicialmente, meus cumprimentos à tia Janaína. É um prazer sempre te ouvir. É espetacular. Ao Luiz, à Júlia, a todo esse... Ali é a minha câmera hoje. A todo esse público que nos acompanha. E aí eu vou... Olha que coisa genial. Você fez uma pergunta. Qual era a relação da Codevasf, que tratava com a questão do São Francisco, com asfalto? E a Janaína deu a resposta política. Porque é exatamente isso. Qual é o grande mote daquele que está querendo, de alguma forma, se apropriar do patrimônio público? Ele tem que arranjar sistemas pelos quais ele possa fazer os desvios, mas não possam ser fiscalizados. Mesmo que haja fiscalização. É exatamente isso. A mesma coisa de fazer a lavagem de dinheiro em indivíduos que compram bares e o que quer que seja para lavar dinheiro de coisas ilícitas. Porque ele pode colocar a quantidade de doses que ele vendeu de uísque, o que quer que seja. Coloca lá. Está lavado o dinheiro. É a mesma coisa. Porque não tem como... E tem um detalhe. Eu me lembro que uma vez um amigo meu que tratava exatamente com a questão de obras e asfalto, ele disse qual era o grande problema que nós temos no Brasil. Você superfatura ou fatura pela quantidade certa de asfalto para colocar a espessura adequada e os caras colocam terço. É a primeira chuva, leva embora o asfalto. Ou seja, muito provavelmente você pode colocar ali quatro, cinco vezes a dose que deveria ser alegado. Mas coloca uma. Porque as quatro ele coloca no bolso. Não estou dizendo que jamais passaria pela minha cabeça que esse ministro, que é um homem íntegro, pelo que está sendo apresentado aí, faria isso. Mas por que que vai? Porque no asfalto ele pode lavar. O que é curioso que vai ser para a empresa da família ou para algo que ele esteja envolvido. O que não é curioso, porque é o que já se espera de toda essa coligação que foi feita. Quando a gente para para ver tudo que foi feito para retirar um governo que queria ter um projeto de país certo ou errado, maluco ou não, isso não interessa. Mas tinha um projeto, tinha uma ideia de reconstruir o Brasil, porque a gente tinha uma estrada. Essa estrada teve uma curva, que foi em 2006 com a denúncia do Mensalão. Mas a curva ainda era a mesma estrada. Quando chega em 2018, o que se queria era a construção de uma nova estrada. E na verdade não tinha estrada. Você participou disso. Quando chegou nessa curva, na verdade era um rio, e agora nós estamos na curva do rio. O problema é que foi a tentativa de construção de uma nova estrada. Começou em 2018, diria que começou no impeachment da Dilma. Essa é a importância histórica que você tem, Jornalinho. Porque ali começou, vamos construir uma nova estrada. Tanto que virá um novo governo com uma nova linha, com um programa. E veio. E veio. Agora o que eles fizeram? Opa, a nova estrada não interessa. Vamos voltar para a antiga e vamos até corrigir o desvio, porque o interesse é a mesma estrada. O vice-presidente falou, né? Que foi uma volta à cena do crime. Olha a frase dos outros, né? É o vice-presidente falando, voltaram à cena do crime. Agora, você fala em projeto. Olha este projeto. Olha que maravilha. O projeto de Brasil, minha gente. Já deu like. Você deu like para o programa, que a notícia é ruim. A Câmara dos Deputados aprovou a urgência, vamos ver o que é urgente, de um projeto de resolução que muda o regimento interno da casa. Agora vai, hein? Na proposta, a mesa diretora poderá suspender mandatos de deputados de forma cautelar e excluir os parlamentares de comissões se o código de ética for infringido. Nem sabia que tinha ética lá na Câmara Federal. Em outras palavras, a ideia é punir deputados envolvidos em brigas, ofensas e confusões do Congresso. O projeto óbvio dele, deste homem alfa do Alagoas, Arthur Lira, que deve ser votado hoje, inclui a suspensão do mandato por até seis meses e bloqueio do salário e da verba de gabinete. Ou seja, eu ficava achando que decência, decoro na Câmara era só a conjugação do verbo decorar na primeira pessoa do presente, né? Eu quero ainda falando errado. Eu decoro, tu decoras, ele decora. E decência, para mim, era igual sofrência. Sofrência, que no sertanejo virou o ato de sofrer, a decência na Câmara virou o ato de descer, porque é uma baixaria total. Você acha que pega este projeto, Juliana Lucie? Pega, pega. Acho que pega, sim. Pega para pegar quem? Essa é a pergunta. Para tentar diminuir, porque está muito feio mesmo, né, deputada? Ai, pelo amor de Deus, Janaína. Só Janaína. Não, eu te agradeço a deferência, mas... Mas, assim, está muito feio e, de fato, a gente que está nas redes sociais, a gente sabe, né, Pá Vivi, que... Eu não sei de nada. Que a baixaria é muito mais compartilhada, chama muito mais atenção e aí o deputado, ele se perde naquele teatro, naquela prova, muitas vezes, no caso dos homens, né, de masculinidade, né? Então, quanto mais agressivo, mais violento, mais homem ele é, mais homem ele prova ser. E aí, ele não está fazendo política, gente. Política é o diálogo, é você tomar ali um café com um colega, ver, olha, eu tenho esse projeto, vamos passar esse emenda. Não, aquela ali eu não consigo. Você pode ser político e ser cortês com seus colegas. É possível tomar um café com Janones? Não, olha, é possível ser cortês, eu acho até que é mais produtivo. Mas, claro. Porque construir leis, né, é chegar em caminhos comuns, é tentar chegar no denominador comum. O denominador comum não é a emenda, a liberação da emenda? Não necessariamente. Não, 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 é que a palavra emenda também se aplica à modificação do projeto, né? Isso. Nas casas legislativas. Eu estou falando de La Plata. Não, não, é sério. A palavra emenda, ela tem vários significados na vida. Show me the money, bitch. Na vida, pelo amor de Deus. Na vida legislativa. Mas o que acontece, além de ser mais produtivo? Nós temos dois lados, né? O primeiro é que é um ambiente de emoção, tá? Sim. É um ambiente de emoção. Em vários momentos. Eu gritei no plenário, eu fui malcriada, sério. Quando eu acho que eu não precisava, eu não precisava. Então, assim, eu quero fazer aqui duas pontuações sobre essa proposta. Primeiro, às vezes as pessoas se excedem e eu fico com medo da criação desse instrumento para eventualmente tirar a palavra de alguém, seja quem for. Pode acontecer um excesso, pode acontecer até vias de fato, hein? Até o enfrentamento físico e aí não sabemos quem estará no comando, com que interesse, pode cancelar por seis meses um mandato. Porque na semana passada aquele negócio dos jalões com o Nicolas pegou fogo. E antes foi o Zé Trovão, você conhece o Zé Trovão? Pessoalmente não. Imagina segurar, o Zé Trovão é maior que eu. Então, assim, vamos lá. Eu acho que é interessante que as pessoas se controlem, é mais produtivo, né? Mas eu tenho medo de um instrumento desse. Por outro lado, o que acontece muitas vezes? Você está numa baita discussão importante, numa comissão, numa prévia de plenário. A pessoa abre o telefone, faz um vídeo e vai embora. Eu vi isso. Sim. Eu estava em Brasília fazendo parte de audiências públicas, eu vi. Então, infelizmente, tem parlamentares que acham que fazer o seu trabalho é fazer nas redes sociais. E a esquerda e a direita. Eu ia até comentar, deputada, Janaína. Se brincar até mais da direita, tá? Sim. Então, assim, essa preocupação da coordenação da casa, ela não é uma preocupação sem sentido. Ela tem razoabilidade. O meu temor é que esse instrumento, que provavelmente será criado, seja utilizado com outra finalidade. Por exemplo, eu sou uma pessoa, eu sou muito calmo, né? Sou de uma tranquilidade danada. Nossa Senhora. Imagina você estar lá falando, porque o Lira está falando das vias de fato, professor Suá. É. Vias de fato é tabef, né? É pancadaria. Mas aí você fica vendo. O Jean Nunes, ele fica assim. O Nicrol está falando e ele fica assim. Provocando. Chupetinha. 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 É. Esse Jean Nunes, ele tem uma vontade de rolar que ele não se aguenta. Porque tudo é chupeta, tudo para ele é fálico. É fálico. Aí eu pergunto, quem provocou? Porque se alguém fica tirando sarro, leva... Porque aqui no Velho Oeste, eu sou da época em que a gente fazia rinha na rua. Um mexia com o outro, era isso a infância da gente. Ou era ver a xuxa ou era brincar na rua que saia briga. E eu fazia os dois. E aí a pessoa fica assim, chupetinha, chupetinha, chupetinha. Aí o outro perde a paciência e vai para cima. Será que os dois vão ser condenados ou vai ser perdoado aquele que não quis sair a ver de fato, mas provocou o outro? É, e existe uma tendência de vitimização da esquerda também, né? Existe um perfil. Ah, sim. Essa direita meio tosca não me agrada. Não vou mentir para ninguém. Essa direita tosca não me agrada. Só atrapalha a direita. A direita tosca atrapalha a direita. Mas a esquerda tem uma história de vitimização. Eles conseguem, mesmo quando provocam, sair como vítimas. Então, a chance de ter maior impacto negativo no exercício da democracia pelos mais da direita, os estridentes da direita, eu acredito que seja maior. Ah, e a gente viu do Conselho de Ética, o Janone sair ileso com a rachadolas. Foi. Você acha que o Janone também sair ileso também com a provocação? Você falou tudo. Eu vou, olha, por mais que carinho, respeito e admiração que eu tenho pela deputada Júlia, são duas deputadas, por isso elas entendem dentro do ambiente do legislativo, lá do parlamento. Elas sabem as dificuldades que têm. Por mais que eu respeite e entenda o que você falou, o meu posicionamento como um observador é alguém que está pensando com a estrutura. Eu sou totalmente contrário à criação deste instrumento, por uma razão simples. Sob a alegação de que isso quebra o código de ética e que pode ser feito, vai ficar sob a observação ou sob o interesse daquele que, porventura, deseja calar determinado grupo, determinada pessoa. Bom, pessoal, é isso aí, né? O sentimento vai ser de vocês, se eu vou continuar postando ou não, esse programa aí. Gosto bastante do Pavinato, cara. Eu acho ele bem divertido. Faz um jornalismo divertido, né? Gostava muito quando ele estava lá naquele canal lá. Os caras conseguiram tirar ele. Conseguiram tirar todo mundo de direita de lá, né? Para deixar somente os de esquerda. Não se venderam, né? Pavinato foi um exemplo aí de que não quis se vender. A questão do embargador lá, né? Embargador. É, um cara poderoso que tinha um negócio com a menina lá, aconteceu lá, e aí o cara falou para ele não falar e ele acabou falando. Dali a gente já tira, né? O que acontece aí nesses canais. Eu acho incrível como tem gente aqui que gosta de assistir o Bostal Bastional, né? Mas, gosto é como o redondo. Cada um tem o seu, né? Tem gente que ainda dá audiência para esses ovos aí. Ah, então tem que dar para você. Não, gente. É, escolha aí quem vocês acham aí melhor, quem está trazendo verdades, né? Que, na minha opinião, são os canais independentes, que não tem ali o papel do Barbudinho. Porque se tem o papel do Barbudinho, tem que dar a notícia que o Barbudinho quer, senão ele diminui o papel, corta o papel, né? As pessoas acabam ficando nas mãos do Barbudinho que canalha, né? Canalha. Não era para ser assim. Era para ser liberdade e não para falar somente aquilo que o Barbudo quer que seja dito. Infelizmente, isso acontece muito e o ministro do Barbudinho tem que perder. Tem que ser caçado. O cara foi corrupto, já foi para ele, já era, mano. Não tem, foi pego em corrupção, acabou. Não tem que ter volta à política. Se tiver que ter, é 12 anos, pelo menos. Ó, 12 anos aí sem concorrer a nada, né? Você vai ficar 12 anos de molho. Você não quis fazer coisa errada com o dinheiro do povo? Então vai ficar aí de 8 a 12 anos de molho. É como se fosse uma prisão, né? Uma punição para esse tipo de ação aí. Mas Brasil, né? Brasil é o Brasil. As coisas nunca acontecem para o bem da nação. E olha essa aqui, ó. Último minuto. Comissão da Câmara aprova PEC que criminaliza posse e poste de qualquer quantidade de pamonha, né? Estranho, né? Pamonha é brincadeira, né, pessoal? Não é pamonha. É brincadeira. Vou deixar vocês lerem aqui que é para vocês sabem, né? Vamos ver mais alguma coisa aqui. E o urgente relatório do TCU apresenta, abre aspas, distorções contábeis de 1,9 bilhões no primeiro ano de governo Lula. Relatório do TCU apresenta, aspas, distorções contábeis de 1,9 bilhões no primeiro ano de governo Lula. E isso aqui, vamos tentar entender que eu não entendi nada disso aqui, tá, gente? Sou meio leigão mesmo. Apresentou que o primeiro ano do governo Lula, presidente Luiz Inácio Lula da Silva, apresentou distorções de 1 bilhão no balanço, abrangente ativo, passíveis e patrimônio apesar dessa ressalva. O parecer do ministro Vitaldo Régo, aí fica complicado, né? Foi aprovado pelo corte, a decisão do ministro foi acompanhada pelos outros oito integrantes do TCU e agora segue para análise do Congresso Nacional Vital. O Régo destacou as condições. Ah, não. Dei imóveis, ajustes inadequados relacionados a benefícios pós-empregos, são materiais. Mas, é, continuo sem entender nada, né? Não entendi, continuo sem entender. Vamos ver alguma outra coisa aqui. Lula não consegue lidar com o mercado. Dólar dispara e chega a máxima no dia de hoje. Será que o dólar já bateu 5,40? Ontem estava 5,37. Vou dar uma olhadinha, né? Bastou. E ingeria de fiéis para curar. Gastrite, é, preso. Agora. Ah, gente. Como que as pessoas caem nisso aqui, velho? É, 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 é aceitável que as pessoas caem nisso, né? Quando eu falo, gente. Cuidado, né? Eu sou cristão, tá, gente? Eu frequento a igreja. Só que eles não são o dono da verdade. Muitos distorcem as escrituras. Muitos amassam mesmo esmagadora, tá? Vamos pôr uma massa esmagadora. Grande proporção ali. Distorcem o que está escrito. Eles pegam um versículo, um trecho ali e distorcem. Ah, mãe, eu... Tem gente que é difícil, né? E a pessoa, quando ela está com a cabeça feita naquilo ali, ela vira igual um petista, infelizmente, né? O que o cara lá fala é verdade. Ela tem que seguir aquilo ali na risca porque está escrito eu não sei na onde. Eu já conversei com várias pessoas. Mas na onde que está escrito isso aqui? Ah, ele vai lá e pega uma parte. Ele não pega o que está escrito mais em cima e nem mais embaixo. Ele vai pegar somente aquela parte. E o líder dele lá falou. E aí? E aí fica complicado, né, gente? Fica complicado. Igual as pessoas falam. Ah, não pode beber. Não, não está escrito que não pode beber. Se alguém me mostrar aí. Não pode também, não pode comer. A pessoa fala, não pode beber. Eu falo, não, também não pode comer, gente. Porque se comer é pecado. Do mesmo jeito. Se você comer muito, é pecado. Se você beber muito, é pecado. Então, é o excesso. Ah, mas tem pessoas que não têm controle. Beleza. A pessoa não tem controle, ela tem que ficar longe. Longe. Não pode beber. Eu não tenho controle. Então, você não pode. Se você não pode, não coloque a sua carga em outra pessoa. Tem gente que passa o dia inteiro comendo. Não consegue parar de comer. Pô, é errado. Você está prejudicando o seu corpo, né? O tempo. Então, tem muita coisa aí distorcível. Que as pessoas acabam sendo enganadas. O vídeo já está ficando muito longo. Eu vou ficando por aqui. Deixe seu comentário, sua opinião. O que vocês acharam? Deixe seu comentário, sua opinião.